Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Um Químico Digital, e agora com a aula 8.3 da unidade de soluções e misturas de química geral. Então, nessa aula, eu vou falar sobre o conceito de concentração molar. A concentração molar é a quantidade de mols de um soluto que existe em um litro de solução. Então, a concentração molar, ou antigamente se chamava de molaridade, é a quantidade de solutos em mols, que a gente representa pela letra minúscula N, pelo volume em litros. Toda concentração é uma quantidade de soluto por uma quantidade de solvente ou de solução. Aqui é volume de solução, ou seja, é o total, é o volume resultante da mistura do soluto com o solvente. A unidade de concentração molar é mol por litro. Então, 1 molar é igual a 1 mol por litro. Hoje em dia, se prefere utilizar a concentração mol por litro ao invés de molar. Mas também é possível falar em micromol por litro, milimol por litro. Os submúltiplos de mol também são possíveis de usar aqui. Nesse exemplo, se calcula a molaridade ou a concentração molar de uma solução. Então, aqui, supõe-se que se dissolveu 10 gramas de açúcar, C12, H22, O11, em água, até completar 200 ml de solução. E aí, ele pergunta qual é a concentração molar desse açúcar, dessa sacarose na solução. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a concentração molar da sacarose. Aliás, a massa molar. E a massa molar, então, é 342 gramas por mol. Já foi calculado aqui no problema. Bom, e nós temos 10 gramas de açúcar. Então, assim, se 1 mol pesa 342 gramas, 10 gramas equivale a quantos mol? Então, aqui está essa conta. 10 gramas dividido por 342 gramas por mol vai nos dar o número de mols que existem em 10 gramas. E a solução tem 200 ml, ou 0,2 litro. Então, realizando essa conta, temos 0,146 mol por litro. Esta é a concentração molar da solução de sacarose. Temos aqui dois problemas similares, em que se pede que calcule a concentração molar do cloreto de sódio em 12 gramas, aliás, 12 gramas de cloreto de sódio em uma solução cujo volume é 250 ml. Aqui está a resposta, 0,821 mol por litro. A prova vai ser dada em aula. E um problema sem resposta. A concentração molar do sulfato de sódio, que é o Na2SO4, 15,5 gramas de sulfato de sódio em 350 ml de solução. Também tem um outro exercício para determinar a massa de soluto que é necessária para se atingir uma determinada concentração. Isso é um problema muito comum no laboratório. Precisamos preparar, por exemplo, 250 ml de uma solução 0,0380 mol por litro de sulfato de cobre. Mas nós só dispomos de sulfato de cobre pentahidratado, que é uma substância diferente do sulfato de cobre. Então, esse problema aqui também vamos resolver em aula. Que massa do sólido precisaríamos utilizar? Aqui tem uma resolução desse problema, mas eu vou refazê-lo em aula. Nós temos o seguinte, nós precisamos saber que quantidade de sulfato de cobre anidro precisa ser usado para produzir 250 ml de solução. Então, a solução tem 0,0380 mol por litro e 250 ml. Então, como a concentração é N sobre V, N é C vezes V. Então, concentração vezes V, 0,0380 vezes 0,250, temos a conta de número de mols aqui. Isso aqui, resolvendo rapidamente, 0,0380 por 0,25, nós temos 0,095 mol de sulfato de cobre. Como 1 mol do sulfato de cobre pentahidratado contém também 1 mol de sulfato de cobre, então nós vamos precisar de 0,0095 mol do sulfato de cobre pentahidratado. Agora, nós temos uma balança no laboratório que ela pesa em gramas e não em mols. Então, eu preciso saber a massa molar do sulfato de cobre pentahidratado, que é 249,6 gramas por mol. E a partir dessa massa molar, nós vamos determinar quantos gramas equivalem a 0,0095 mol de sulfato de cobre pentahidratado. Então, como concentração molar, como massa molar é em grama por mols, ou M por N, então M é o Nzinho, número de mols, vezes massa molar. Então, nós temos aqui, então, o número de mols, que é o 0,095 mol, vezes a massa molar, 249,6 gramas por mol, ou seja, 2,37 gramas de sulfato de cobre pentahidratado, que nós precisamos medir para preparar essa solução. Aqui temos, então, problemas propostos, que serão resolvidos em aula. Uma solução de glicose em água e uma solução de ácido oxálico também em água. Nós vamos resolver isso em aula. E aqui um exercício proposto, que é calcular o volume de uma solução que contém uma determinada quantidade de soluto. É um problema bastante clássico também em química analítica. Nós queremos preparar uma solução 0,760 milimol de ácido acético, mas nós dispomos de uma solução 0,0380 mol por litro. Então, que volume dessa solução nós teríamos que usar? Então, para encontrar o volume correto de solução, nós substituímos os dados de número de mols e de concentração. Aqui, ó. Concentração molar é N sobre V. V passa multiplicando, C passa dividindo, então fica V igual a N sobre C. Número de mol sobre concentração molar. Então, aqui o volume de solução, aliás, o volume, desculpa, aqui o número de mols do ácido acético e aqui a concentração molar. Vamos dar 2 vezes 10⁻² litros. 2 vezes 10⁻² litro é 0,02 litro. Isso equivale a 20 ml da solução de ácido acético. Então, nós temos que transferir 20 ml da solução para obter 0,760 milimol de ácido acético. Em aula, nós vamos resolver isso com calma. Aqui também dois problemas propostos. Então, a molaridade de um soluto em uma solução é o número de mols e soluto dividido pelo volume da solução em litros. Uma prática muito comum em laboratório é criarmos as soluções estoque, ou seja, soluções muito concentradas, que sempre que nós precisamos preparar uma solução diluída, nós vamos tirar uma fração da solução estoque e diluí-la até o volume desejado para obter a concentração desejada. Aqui é necessário, então, calcular que volume da solução estoque precisamos para obter um determinado volume fixo com uma determinada concentração. E isso encerra, então, a aula 8.4.